Bom dia, cara, como é que eu falo pra você? A avaliação, né, eu tava vendo uma discussãozinha lá no Facebook sobre Bruce Lee, né, e a avaliação é sempre aquela coisa, se o cara lutou publicamente, se o cara não lutou publicamente, né, é sempre a mesma papagaiada, e fica nessa história, cara, de que, ah, porra, eu nunca vi esse cara lutando, então como é que eu vou acreditar que é verdadeiro? Cara, vamos falar a verdade, a gente não viu o Jigoro Kano lutar, o Punakoshi lutar, o Miyagi lutar, né, a gente só sabe que quem lutou, né, e aí é uma parada certa mesmo, foi o Oyama, pra se autoafirmar entre os americanos ali dentro e até os japoneses, mesmo que ele, né, como coreano, tinha que fazer isso, e o Hélio Gracie, me desculpa por vaidade, entende? E aí eu penso, se é injusto você avaliar alguém, cara, sabe, ah, porque o cara não lutou publicamente, cara, muita gente não lutou publicamente, nem todo mundo quer a prática de qualquer arte marcial, como uma coisa de disputa, de troféu, de medalha, de cinturão, de título, nem todo mundo quer isso, cara, cada um tem em mente, né, ou use a prática da sua arte marcial dentro da perspectiva que buscou, que aprendeu, né, que ouviu falar, então eu acho que deve ser levado em consideração esses pontos, eles devem ser levados em consideração, tá, é, treinar, tem que treinar todo dia, mas qual é o rumo que você tá dando ao teu treinamento? É só pra competir, é pra fazer ponto, né, é pra quê? Né, pra sobrevivência, né, de acordo com uma coisa de realismo, o que você tá buscando? Uso, boa noite, cara, ainda tem a impressão de que a arte marcial vai além de chute, soco e a gás, sabe, eu acho que tem muito detalhe, sabe, a arte marcial antiga, pelo que a gente vai, lembra, pelo pouco assim, que eu tive acesso primeiramente com meu pai em casa, ele era muito observador, né, e pegou um pouquinho da experiência amadora dele, junto com leituras e tal, e é engraçado o quanto a pessoa, né, o ser humano, ele pode ter uma percepção das coisas bem interessante, né, de uma maneira bem interessante, e, obviamente, a vivência do indivíduo vai contar muito, e é aquilo que eu falei no último vídeo que eu gravei, que cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu modo de desenvolvimento, o ser humano, ele é muito individual nesse sentido, né, o entendimento das coisas, até as matérias escolares mesmo, cada um tem um tempo para aprender as coisas. Partindo daí, a gente percebe que, você pega uma arte marcial como o Karate, ele é muito difícil, eu, particularmente, tinha a mesma impressão, né, que o meu pai mesmo tinha, né, de que o Karate japonês era mais simples, né, do que o Karate de Okinawa, do que o Konfu, que ele gostava tanto, do que o Tai Chi, e assim por diante. E, de fato, ele, aparentemente, ele é mais básico, mas não é. Primeiro que nas exigências que ele possui por si só, a mecânica. Fazer aqueles movimentos, de qualquer jeito, qualquer um pode. Agora, fazer com o entendimento e proposta que os japoneses deram ali para o Karate japonês, é outra coisa. É muito difícil, né, o encaixe de quadril, os pés sempre perfeitos. Eu acho que, hoje em dia, existe até um exagero desnecessário nisso, né, mas você via mais naturalidade com o Sensei Kanazawa. Mas, ainda assim, é uma proposta técnica muito difícil. Ali é a fusão do Karate, vindo de Okinawa, porque todos aqueles movimentos, eles têm origem em Okinawa. As modificações, tá, que aconteceram nos Katashotokan, não significam, sob hipótese alguma, é um desvínculo com o Karate jokinawa, mas sim um acréscimo da visão japonesa, né, dos adeptos e mestres japoneses que estavam desenvolvendo o Shotokan, né, pós-Sensei Funakus, principalmente, e a visão do combate japonês em si, né, que foi muito inserido ali no Karate japonês. Então, isso não é... Eu não pensaria ir pelo lado de descaracterização do Karate jokinawa. Era uma proposta nova ali, né. Então, eu vejo como um acréscimo positivo. Você tem uma fusão de duas visões do combate. Então, qualquer acréscimo a qualquer arte marcial é jogo. Não pode, não tem lógica alguma se ver, né, um processo desse como maléfico. Não, você pode ver como um arde se distanciou da ideia original, tá. Mas, mesmo assim, eu diria, é... Quantas, né, artes marciais, até jokinawa, né, não só o Karate, mas outras artes marciais de família, tiveram influências externas de... O que é puro ali, né? Esse purismo, essa busca por uma arte marcial pura, intacta da sua origem até hoje, isso é mentira, isso não tem como acontecer. Né, vejamos o próprio Taekwondo. Cara, o Taekwondo, ele também tem coisas maravilhosas. É a visão coreana ali do Karate. Né, basicamente é isso, traduzindo a grosso modo. Então, é... Tudo tem o seu valor. O Adoryu, né, que alguns chamam de Vadoriu. O Adoryu é o quê? É uma fusão do Jujutsu do Sensei Otsuka com o Karate do Sensei Funakoshi, que era muito enraizado no Shorin de Tuso. Tinha elementos, obviamente, né, bagagem ali de Sensei Asato, do Shurite dele, a ótica dele, do Sensei Anigo Videona, né? Do narrateur, porque ele também parece que estudou um pouquinho com ele. E a principal influência ali, que era o Shorin. Tanto que o próprio Sensei Daniel Santos chegou a falar pra mim que houve ali um... Acho que duas pessoas que aprenderam com o Sensei Funakoshi. A ótica dele, do Karate, sem interferência ali, né, da escola Shotokan, da própria Butukukai. E eles levam como o estilo, o Shorin do Funakoshi. Então, seria um Funakoshi Ha, né? Eles não chamam de Shorin, mas é a versão dele, a ótica dele, a bagagem dele. E você vê, pouco se fala disso, pouco se fala que em Okinawa não tinha só Tegumi, Turite, e o Karate, no caso, o Tode, o Todi, né, depende da pronúncia aí. Mas tinha, né, os sistemas marciais das famílias, quer dizer, poucos falam dessas coisas. Poucos vão além, né, nesses detalhes. E é por isso que eu falo, a gente não pode encher a boca e se achar o dono da verdade sobre o Karate. O que a gente pode fazer, tanto na sala de aula lá no dojo, quanto quem tem uma natureza de conseguir falar para uma câmera e vir aqui para a internet, é falar sobre os nossos estudos, a nossa ótica, as reflexões, né, e não falar da verdade absoluta. Isso não cabe nem de nós. Uma coisa é certa, é, não só, nada é puro, né, o Shorin Jin Kenpo é Jujutsu com Kung Fu. O Doshinsu, né, quando voltou lá para o Japão, sendo ele formado, né, altamente graduado no Shaolin, ele mesclou com elementos de sistemas de Jujutsu, né, é o que falam, o próprio Ninjutsu, né, há uma das lendas que diz que foram guerreiros chineses que fizeram uma fusão com sistemas de Jujutsu, fugindo, né, da China por algum motivo, ficaram em templos, né, é, provavelmente em templo Zen, e lá eles elaboraram, né, misturaram com o Fu com o Jujutsu, e é o encontro do cacete, cara, sabe? A gente não tem que ter preconceito também com quem mistura arte marcial, sabe? É, eu acho assim, não existe verdade suprema em arte marcial nenhuma, em primeiro lugar. Uma arte vai ser, de acordo com uma proposta, né, da sua proposta, mais completa que outra, né, e assim por diante. Agora, a gente nunca deve vender a nossa arte marcial desfazendo das outras, né, isso é uma coisa que acontece demais hoje em dia. E eu acho assim, acho que dificilmente isso aconteceria, só realmente se o cara tivesse um espírito muito vulgar mesmo no Japão. Claro que o karatê sofreu desafios no Japão, né, o judô, né, a Kodokan, o Kanori e o Jujutsu também sofreu desafios lá das escolas clássicas de Jujutsu, entende? Então isso é normal, passar por fases de desafios e tal, mas eu acho assim, hoje, hoje, acho que não cabe mais, né, se você vê alguém lá, trabalhando em arte marcial, que você não tem afinidade, você não gosta, você nem acredita naquilo ali, que já é um erro, porque todas têm sua serventia, seu valor, deixe em paz. As postagens daquele sensei de ninjutsu continuam lá e continuam os desaforos, as pessoas falando para o cara que aquilo não presta, que vão lá no dojo dele, podem fazer uma luta com o cara, quer dizer, eu acho impressionante essas coisas, né, tipo, se especializaram em determinadas técnicas, né, e acham que tudo que eles mesmos não conhecem, né, que pode estar aí arquivado em outras artes marciais tão desprezadas, né, hoje em dia, que não valem de nada, né, o conhecimento supremo está nessa mistura de técnicas que dê origem ao MMA, e não é assim, né, Então, eu acho que vale aí uma reflexão sobre tudo isso que eu estou falando, sabe, purismo também não, você pode representar, né, no caso, eu pratico o Shotokan de uma maneira ampla, eu aceito as visões do que eu acho muito legal para mim, para o meu Karatê, de todos os mestres. O que eu acho que é isso 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 que eu acho que